Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canal de Magic, voltado ao jogador casual, eu sou o Vinicius Sorinha e estamos aqui para gravar o primeiro deck tech com comandantes de Magic Core 7 2020. E hoje a gente vai falar sobre o Goalus, o Tireless Tracker, nosso comandante artefato, 5 cores, tutor de terrenos. Eu montei um deck bem bacana com esse comandante, baseado no card Maze's End, certo? Então a gente vai ter aqui um deck de portões, temática aí que obteve um reforço com as últimas coleções ambientadas em Ravnica, ok? Então pra você que curte um deck tech, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você tenha conhecido a gente agora, né? Ainda não seja inscrito aqui no Cozinha Offline, a gente fala muito sobre o Commander, então vai ter deck tech sobre outros comandantes aqui da coleção de M20. Já que você vai estar aqui embaixo deixando o seu like e se inscrevendo, aproveita pra escrever aí nos comentários qual é o comandante da coleção de M20 que você quer pro próximo deck tech, ok? E queria convidar você também pra fazer parte do nosso grupo de padrinhos, é isso mesmo, os apoiadores diretos aqui do Cozinha Offline, pessoal, que graças a eles a gente consegue manter esse projeto vivo, né? Então, se você quiser resolver os vídeos primeiro, fazer parte do nosso grupo VIP no WhatsApp, trocar ideias, ajudar o Sorinha a montar os decks que a gente traz aqui nos deck techs, considera se tornar padrinho, o link vai estar aqui embaixo na descrição, né? Vai ser um grande prazer ter você com a gente nessa comunidade que a cada dia só cresce, ok, gente? Então é isso, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o nosso deck com golos, tireless track, tribal de portões. Bom, pessoal, então estamos aqui com o nosso deck Maze Runner Golos, certo? Nosso comandante aí que vai ter essa pegada de portões, né? Eu upei o deck aqui no site do nosso patrocinador Card Realm, site excelente pra você upar suas listas de deck, certo? Ele tem um deck builder muito fácil de encontrar as cartas e você ainda pode usar ele pra testar o seu deck. No final do vídeo eu vou até mostrar isso pra vocês, certo? Como é que é essa função. Mas é um site também muito bacana pra você se informar sobre o Magic, tem artigos lá, artigos de notícias quase todo dia, né? Então fica ligado lá na Card Realm, o link vai estar aqui embaixo na descrição, inclusive da lista desse deck, ok? Então nós temos aqui o nosso deck de golos, ele vai entrar em jogo, vai procurar um terreno e vai colocar em jogo, né? Um campo de batalha aí, lembrando que pode ser qualquer terreno. Então a gente vai ter um papel de tutor, o nosso comandante vai ser principalmente servir pra isso. Então o lance do deck aqui é você fazer o comandante pra buscar, não só o comandante, né? A gente vai ter outras cartas também que vão tutorar terrenos, mas a gente vai procurar achar os nossos maravilhosos portões, né? Que são esse tipo de terreno aqui, que entra em jogo virado e adiciona uma mana de uma cor ou outra, né? Tem um portão pra cada guilda aí e eles vão aí ter essa versatilidade, né? Vão sempre adicionar mana de uma cor ou outra. A desvantagem dos portões é justamente que eles entram em jogo virados. Então a gente tem que também trabalhar essa desvantagem, porque a nossa condição de vitória é o Maze's End. O que o Maze's End faz? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o negócio pra você ficar melhor pra vocês enxergarem, né? Ele entra em jogo virado também, ele adiciona uma mana em color. E a habilidade dele principal é a seguinte, você paga 3, vira ele, devolve ele pra sua mão. E você procura no seu grimório por um card de portão, coloca em jogo, depois embaralha o seu grimório. Depois, se você controla 10 ou mais portões com nomes diferentes, você ganha o jogo. Então esse terreno, ele vai ser a nossa principal condição de vitória. Tem outras formas de ganhar com o deck? Tem, já vou mostrar pra vocês. Mas o deck, ele é montado para procurar, ele é baseado em procurar os seus portões, fazer o Maze's End, ativar a habilidade dele e ganhar o jogo, ok? Então por isso que o nome do deck é Maze Runner. A gente tem no total 11 variedades de portões com nomes diferentes no Magic, ok? Que são eles, né? Um portão pra cada guilda de Ravnik, então tem o portão Azoros, tem o portão Boros, Gru, Simic, Dimir, Izet, Orzhov, Rakdos, enfim. Tem um pra cada guilda. E a gente tem também a Gateway Plaza, né? Que é esse terreno aqui maravilhoso. Que ele vai entrar em jogo virado também. Quando ele entra em jogo, você tem que pagar um pra não sacrificar ele e ele adiciona uma lada de qualquer cor. Então ele é mais uma variedade de portão que a gente teve aí com o bloco de Guilds of Ravnik, né? Então a gente tem 11 formas, né? 11... Nós precisamos procurar 11 cartas no nosso baralho, mas... O nosso Maze's End pra que a gente consiga ganhar o jogo. Parece uma coisa difícil? Parece. Mas não é tão difícil. E vocês vão entender por quê. Nesse deck a gente vai ter, além do nosso comandante, muitos outros tutores de terreno, né? E não só tutores de terreno, como formas de fazer terrenos da mão com uma velocidade maior do que o normal, né? Então a gente vai ter cartas de Lady Drop adicional. A gente vai ter cartas que vão, enfim, colocar o terreno da mão em jogo. A gente tem o próprio comandante que ele tem essa ultima habilidade dele, né? Que você paga 7 e exila 3 do topo. Você pode também jogar terrenos com essa habilidade. Então eu vou mostrar pra vocês também como a gente consegue ganhar usando essa habilidade, certo? Com o Maze's End. Ok? Então vamos lá, vamos entender. Então vocês já entenderam aqui, né? O papel dos portões e do Maze's End, que são a nossa principal condição de vitória. Além desses terrenos, né? Que são terrenos não básicos que entram em jogo virados. A gente tem alguns outros terrenos utilitários no deck também. O que vai dar uma característica de decklands pro nosso deck. O que é o decklands? É um deck que vai justamente abusar da interação dos terrenos pra ganhar o jogo. Os terrenos são as principais peças do seu deck. Então, geralmente, decklands é um deck que não vai ter nem outras cartas, né? Ele vai ter algumas outras coisas e tal pra ajudar, mas as peças-chave do deck são os terrenos. Então a gente tem alguns terrenos utilitários aqui. A gente tem o abismo glacial, que vai prevenir o dano que seria causado a nós, né? Ele também impede que a gente ataque, mas isso não é um grande problema na maioria dos casos. Vai ter um curso de malnutração acumulativo também, que a gente pode burlar com outras cartas do deck, né? A gente tem aqui o abismo sombrio, que ele vai ter uma função de... Serve como condição de vitória alternativa, né? Você combando com ele, você faz uma ficha 20-20 de avatar com voar indestrutível. Então é uma ficha bem difícil de tirar do jogo e ela impõe um croc bem alto aí na mesa, né? Ele vai combar com um palco dramático, né? Que você paga dois, vira o palco, transforma ele no dark depths e aí ele não vai ter nenhum marcador. E aí você faz a ficha lá e tal. Esse é um combo muito conhecido, né? Mas assim, eu não sei se vale a pena realmente ter... O dark depths é um terreno que não gera mana, então ele é um slot morto. No caso, não seja pra combar, então é complicado, assim, tá usando ele. Então pode ser que ele saia, mas talvez com testes a gente até mantenha ele aí, ok? A gente tem também aqui esse Fields of Death, que é um terreno que eu coloquei aqui, porque ele vai ter uma capacidade de produção de fichas, né? Interessante. Quer dizer, ele entra o jogo virado, ele se não encolou. E quando outro terreno entra o jogo sob seu controle, se você controla sete ou mais terrenos com nomes diferentes, o que não é difícil aqui no nosso deck, já que a gente tem uma porrada de terreno não básico, você faz uma ficha de zumbi. Então essas fichas você pode usar pra bloquear, pra usar como bucha de sacrifício, pra atacar, enfim, pode ter alguma utilidade nisso aqui. Nós temos Fortaleza de Borrachia pra devolver as criaturas do cemitério para o Grimório, né? Ele vai devolver pro topo do Grimório, então você consegue depois puxar com a habilidade do comandante e tal. Bem bacana. Nesse mesmo sentido a gente tem o Salão da Generosidade de Eliode, né? Que você coloca, ó... É o mesmo efeito, só que pra encantamento. A gente vai ter também Arruínas da Academia, que faz a mesma coisa pra Artefato, né? Temos aqui o Vale de Hevmaia, que regenera criaturas. A gente vai ter algumas criaturas importantes aqui pra nossa estratégia, né? Pro nosso deck rodar, então vale a pena proteger elas em alguns casos. Pontão de Bojuka pra dar aquele rate de cemitério, daquele seu oponente que tá jogando de merenha ou de, sei lá, o Drota, né? Temos o Strip Mario pra dar remoção em terrenos, caso seu oponente tenha algum terreno chato lá, fazendo diferença. Temos o Maze of Thief, né? Que vai proteger contra alguns ataques. E basicamente é isso, né? Isso é o nosso pacote de terrenos, fora os terrenos que geram mana, né? No caso aqui a gente tem quatro florestas, duas ilhas, uma montanha, duas planícies e um pântano, né? É o que a gente tem de terreno básico. Não tem muita coisa. A maioria dos terrenos aqui vai gerar mana verde, né? Porque, como vocês podem observar aqui pela torta de cores do deck, nós temos 65% de verde. Então o deck, ele é praticamente um monogreen com splash pras outras cores, né? Então o verde vai ser uma cor preponderante, vocês já vão entender por quê. Beleza, já conhecemos o nosso pacote de terrenos, já sabemos qual é o papel dos nossos portões e do nosso Maze's End na nossa condição de vitória. Mas o deck só ganha com o Maze's End? Não, ele ganha de outras formas também. Existem várias outras formas de você interagir com portões. Então vamos ver algumas delas aqui. A gente tem, por exemplo, o carneiro quebra portões, né? Que é essa ovelha aqui, né? Ele ganha mais ou mais um para cada portão que você controla. Enquanto você controla dois ou mais portões, ele também tem vigilância e atropelar. Então ele é uma bomba, certo? Você vai ali colocar vários portões em jogo. Sei lá, com os seus cinco, seis portões, sei lá, já vai estar batendo sete. Ele é uma bomba e tanto. Certo, você pode bater com ele também. Mas ele não em si não é uma condição de vitória, mas você pode usar ele também para interagir com esses terrenos. A gente tem aqui o colosso do portão, que vai custar uma menos para cada portão que você controla. Então, dependendo da ocasião, você pode pagar dois aí para fazer ele um ou até zero, né? Ele não pode se bloquear porque a tua culpa é igual ou inferior a dois. E toda vez que o portão entra no jogo sobre o seu controle, você pode colocar ele do seu cemitério no topo do seu grimório. Então, bem bacana aí também, certo? Ele não vai ter nenhuma evasão, mas ele vai servir como uma bomba aí. Você vai poder bater também com ele e até bloquear. Conferência das guildas, que é esse encantamento azul aqui maravilhoso. Quando ela entra em jogo, você pode virar qualquer número de portões desvirados que você controla. E você compra um card para cada portão virado dessa maneira. E toda vez que o portão entra em jogo sobre o controle, você compra um card e toma uma excelente draw engine. para um deck de portões. Nós vamos ter também o perímetro crepitante, que você vira um portão de jurado que você controla e dá um de dano em cada oponente. Isso aqui vai ser uma condição de vitória. E eu já vou mostrar para vocês como que a gente ganha com isso aqui, certo? Basicamente, a gente vai ter alguns combos aqui que vão envolver desvirar terrenos. E aí a gente pode virar esses terrenos para causar esse dano com esse encantamento aí, ok? A gente vai ter também Glythe of the Guild Pact, né? Que vai dar mais um mais zero para cada portão que você controla e vigilância e ameaçar para que a tonica é equipada. Você pode usar ele aí para dar uma voltronzada, né? Quem sabe equipar seu comandante dá bastante dano com ele aí. Potencialmente, ele pode ganhar no máximo aí mais 11, mais zero, né? Se você tiver com todos os portões. Acho meio difícil isso acontecer. Mas o mais 5, mais zero, acho que dá para garantir, né? Vigilância. Menda sentiu... Como é que é a tradução de Menda? Ameaçar isso, né? É uma evasão importante. Então dá para você bater um pouquinho aí com esse Glythe of the Guild Pact. E o que mais que vai ter? O que mais que vai ter? A gente tem também... Acho que mais nada. Acho que mais nada. Acho que com interação com portões tem só isso mesmo, certo? Então esse vai ser o papel dos portões no nosso deck. Ganhar o jogo e interagir com essas cartas aí. Aí o que acontece? Como que a gente vai fazer para ter os 10 portões no nosso campo de batalha em tempo aberto para ganhar o jogo com o Meio Existente? Montar um quebra-cabeça de 10 peças. Na verdade 11 contando com o Meio Existente, né? Numa partida de comando, onde o nosso deck tem 100 cartas, é meio complicado, né? Então a gente precisa ter muito tutor para fazer isso. Então a gente tem o nosso comandante, que quando ele tem jogo, vai procurar um card. Um terreno, vai colocar em jogo. Para ajudar o nosso comandante, a gente vai ter outras cartas com efeitos redundantes com ele. A gente tem, por exemplo, Guia do Distrito, que vai entrar em jogo e vai procurar um portão ou um terreno básico, vai colocar na sua mão. Ele não coloca em jogo. Mas colocando na sua mão, a gente tem como fazer Land Drop adicional e fazer esse terreno parar no jogo também. Trepadeira de Portão, que vai entrar em jogo e também vai procurar um portão. E aí você coloca ele na sua mão e tal, e você depois consegue descer ele. Nós temos também o Rejuvenescedor Élfico, que quando entra em jogo, você olha assim o cartão do topo e pega o terreno e coloca em jogo. Você pode achar aí um terreno utilitário ou um portão também. E nós temos muitos efeitos de Blink para fazer com que essas habilidades sejam redundantes. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Iarok, que ele vai ter um efeito de pano harmônico. Então, quer dizer, a gente faz no nosso comandante qualquer uma dessas cartas que eu falei para vocês. A gente vai entregar duas vezes a habilidade, então vai procurar dois terrenos. Isso é bem bacana. A gente tem também o próprio pano harmônico, vai ter a mesma função aí. A gente vai ter o Armário do Conjurador, que no início da sua etapa final você vai poder exilar. A sua criatura vai poder Blinkar, a sua criatura depois ela devolve e volta para o jogo sobre o seu controle. Então, é mais uma forma de você ter essa redundância. A gente vai ter também uma outra carta que vai fazer quase a mesma coisa aqui do que o Armário do Conjurador, que é esse Soul Herder, né? Pastor de Almas, eu acho. Quando a pessoa que a criatura exilar foi exilada do campo de batalha, você coloca o marcado mais ou mais um nele, né? Ele pode ficar fortinho, mas a principal habilidade dele é de exilar uma criatura sua no final do seu turno, né? E aí vai ter o mesmo efeito aí que o Armário do Conjurador. A gente vai poder ficar Blinkando nosso comandante aí uma vez por turno. Tem uma outra carta também que Blinka, que é muito importante e inclusive vai servir como peça de combo. Que é o Navigador Habilidoso. O que esse bicho faz? Ele custa o 6,5 barra 5, que muita gente já conhece, mas vale a pena sempre explicar, né? Ele tem Soul Baldi, então quando ele ou outra criatura entre o jogo sobre o seu controle, você pode emparelhar-las, né? Emparelhar aquela criatura e o Navigador Habilidoso. E aí ambas vão ter uma habilidade que é a seguinte. Você paga duas manas, uma azul e uma incolor, mais genérica no caso, né? E Blinka a criatura. Ela volta no mesmo momento, certo? Então o que acontece? Você tem o seu comandante ou qualquer um desses bichos com ETB em jogo. Você faz o DAD, emparelha os dois e a partir de então você vai poder pagar duas manas e procurar o terreno e colocar em jogo. Olha só que maravilha. Ou colocar na sua mão, né? Então é uma das formas aí de você acelerar muito essa tutoragem, né? Essa busca aí pelos portões e até mesmo achar outros terrenos utilitários que podem te ajudar em situações específicas, né? Então essa é uma tech aí que a gente tem. O DAD Navigator também vai combar com uma outra carta que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Porque agora a gente vai entrar em um outro conceito do nosso deck, que é o conceito de desvirar os terrenos, ok? Então a gente já viu aqui que muitos dos nossos terrenos principais, como os próprios portões e o próprio Bases End, eles entram em jogo virados. Então é meio ruim a gente ter muitos terrenos dentro do nosso deck, porque a gente vai fazendo um LAND DROP virado todo turno. Isso faz com que o nosso jogo fique lento. Então a gente precisa lidar com essa desvantagem. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso simplesmente descendo mais terrenos, né? Fazendo mais de um LAND DROP por turno, porque aí no outro turno você compensa a mana que você não usou no turno que você baixou o terreno, tendo mais mana, né? Mas isso em si não resolve. O interessante é que você consiga desvirar esses terrenos logo assim que eles entram no jogo. Então pra isso a gente tem três cartas principais. Aliás, um pouquinho mais do que isso, vamos ver aqui. A principal delas é essa daqui, o amuleto do Vigor, vocês já devem conhecer, é um artefato de custo 1. E toda vez que uma permanente entra no campo de batalha virada, sobre o seu controle, você desvira ela. Então isso aí vale também para os seus terrenos. Então você vai fazer outro portão, ele vai estar de jogo virado, só que aí o amuleto ele vai desvirar. O amuleto é muito bom porque ele é um artefato, né? Ele não precisa de mana específica pra jogar, ele custa apenas 1. Então é bem bacana aí. Esse é o tipo de carta que você vai querer ter no seu jogo logo assim que você abre a sua mão, né? Você vai querer ter ele no early game aí, justamente pra que você tenha mais benefícios com ele. Outra forma de você ter o mesmo efeito, só que de outra maneira, é com essa criatura aqui, ó. O hierofante semeia a pedra. Cadê ele? Aqui, hierofante semeia a pedra. O que esse bicho faz? Você vira ele e desvira um terreno, certo? E toda vez que o terreno entre o jogo sob o seu controle, você pode virar ele. Então, no caso aqui, entrou o portão, triga a habilidade de virar dele. Habilidade na pilha, você vira ele, desvira o portão e aí depois você desvira ele, né? Então, no final das contas aí, você vai conseguir sempre fazer com que os seus terrenos que entrariam em jogo virados sejam desvirados também, certo? Vai ter o mesmo efeito aí do que o amuleto do Vigor. A gente tem outras cartas também que vão fazer, vão cumprir a mesma função, certo? Então, de desvirar os nossos terrenos aí. Então, a gente tem aqui a Reconquista da Natureza, que é um encantamento que vai te permitir desvirar os seus terrenos todos na sua etapa final. Então, mesmo que você faça terrenos virados no seu turno, quando você for passar a vez, você vai desvirar esses terrenos. Então, eles vão estar disponíveis para você. Uma das formas de a gente burlar essa desvantagem. E, da mesma forma, a gente tem também aqui a linda e maravilhosa Seedborn Muse. Cadê ela? Nossa musa nascida da semente, né? Que muita gente conhece. Ela vai desvirar todas as suas permanentes, as permanentes que você controla durante cada etapa de desvirar de cada jogador. Então, é uma carta sensacional do verde que vai jogar muito aqui também, certo? Ela vai fazer com que a gente não sofra tanto com esses land drops virados, né? A gente vai ter também algumas outras cartas aqui, né? O Vigia do Verde, que você vira ele e desvira o Portão Alvo. Temos o Seguidor de Kyora, que desvira permanente. E há o Layweaver, que vira e desvira duas permanentes. Por que essas cartas estão no deck? Elas têm o mesmo efeito aí que o Irifantismo é a pedra, mas elas não têm esse diferencial de se desvirarem sozinhas com o terreno entre o jogo. Mas elas estão no deck para combinar com uma outra carta, que é o nosso Retreat to Coral Helm, né? O que essa carta faz? No Landfall, toda vez que o terreno é de jogo, você escolhe um. Você pode desvirar ou desvirar uma criatura alvo ou fazer um Scry 1, né? Então, o que acontece? Você desce um terreno e desvira uma criatura. Você dá alvo em uma dessas criaturas que quando viram, desviram um terreno, né? E aí, em resposta, você vira essa criatura, desvira o terreno, que acabou de entrar em jogo, virado, e aí você desvira a criatura. E aí você tem o mesmo efeito que com o Irifantismo é a pedra, só que aí você vai precisar de mais de duas criaturas, né? Você consegue fazer isso e ter até mais mana sobrando, se for com o caso aqui da Layweaver, né? Porque ela vira e desvira dois terrenos ao invés de um. Então, dá até para você usar isso aí como uma fonte de mana. E esses bichos também servem como mana dorks, né? Então, eles não vão servir só para fazer esse combi. Certo? Uma última carta que a gente vai usar aqui para desvirar terrenos vai ser a nossa saudosa Dragonette Peregrina, né? O Peregrine Drake. Custa 5, 2, barra 3, boa. Quando entra em jogo, você desvira cinco terrenos. Simples assim. O pessoal que já está mais familiarizado com combos do Magic aí, né? E arquétipos e tudo mais, sabe que essa carta coma como a outra carta que eu já mostrei para vocês, né? Que é o Navegador Habilidoso. Como é que vai funcionar esse combo? Você tem o Navegador Habilidoso em jogo, você faz o Peregrine Drake. O Peregrine Drake vai trigar a sua habilidade de desvirar cinco terrenos. O que você faz? Você vira esses terrenos antes de resolver e joga as manas para pull. Uma dessas manas tem que gerar mana azul. Isso é fácil de ter, né? Pode virar qualquer portão ali que gera mana azul. Beleza. Você vai emparelhar o Peregrine Drake no Drag Day Navigator. E a partir de então, você pode pagar duas manas e brincar o próprio Peregrine Drake, né? Então, o que acontece? Com isso, você paga duas manas para ganhar cinco. Porque cada ativação que você tem no Drag Day Navigator para brincar o Peregrine Drake vai te fazer desvirar cinco terrenos, né? Então, você paga duas para ter cinco manas, né? Então, no caso, vai sempre sobrar três. Então, você consegue com isso o quê? Ter mana infinita, certo? Além de também desvirar seus terrenos, né? No caso aí, dos terrenos que entram no jogo virados, né? Então, a gente consegue fazer mana infinita com essas duas cartas que sozinhas também funcionam individualmente, né? Então, elas não vão ser slot mortos. Elas não são cartas que estão aqui só para combar, como é o caso aqui do Abismo Sombrio e da... Do palco dramático, né? Que são duas cartas que só estão aí para combar mesmo. Então, elas vão ter uma sinergia especial aí. Vão ter uma funcionalidade melhor no nosso baralho, na nossa estratégia, ok? Por isso que é bacana a gente ter cartas assim que, além de combar, elas vão funcionar para as outras coisas também. Mas o que a gente consegue com esse combo? O que a gente consegue fazer com mana infinita no nosso deck? A gente consegue usar a habilidade do próprio comandante. Essa habilidade de baixo dele aqui, né? Que você paga sete. Você não precisa virar ele. Você só precisa pagar as manas. Então, você consegue com mana infinita. Você consegue fazer isso infinitas vezes. Ok? E aí, o que acontece? Para que eu vou querer usar isso infinitamente? Para que eu vou querer usar a habilidade do golos infinitas vezes para exilar meu grimório inteiro? Para ganhar com mania com o laboratório? Não, eu não tenho mania com o laboratório nesse deck. Eu poderia até ter, né? Caso você goste desse combo, você pode até colocar. E aí, você pode usar isso como condição de vitória também. Mas nesse deck aqui, especificamente, nesse deck que o Sorin montou, Então, a gente vai usar a habilidade, a última habilidade do golos apenas para isso, certo? Apenas no caso de você ter mana infinita e você conseguir jogar aí as cartas do seu topo de grimório, né? Do seu grimório. Então, você vai jogar o seu grimório inteiro, na verdade, sem pagar custo de mana. E aí, você pergunta, porra, Sorin, mas aí como é que você vai ganhar? Se você ganha com o Maze Zende, né? E você não tiver todos os portões em jogo? Ou pior, se o seu Maze Zende não estiver em jogo, estiver no seu baralho, Você vai acabar exilando o Maze Zende. O golos até te permite jogar os terrenos que você exila com ele. Mas você está limitado ao seu Lend Drop do turno, né? Então, você só vai poder jogar um terreno do exílio dessa forma. Então, é para isso que a gente tem aqui também no nosso deck cartas que vão nos permitir ter mais Lend Drops. Como, por exemplo, a Azusa perdida. Mas procurando, ela sozinha te permite conjurar, conjurar não, conjurar não, né? Jogar dois terrenos adicionais em cada turno. Você também pode usar aqui o Gladiodont, né? Que vai dar um Lend Drop adicional por turno. Temos aqui também a Mina e Jin. O próprio Monstro de Trog. Exploração, encantamento clássico aí também, que vai te permitir jogar terrenos adicionais. E, claro, a gente vai ter também mágicas que nos permitem fazer isso, né? Temos aqui a Urban Evolution. Jornada de Descoberta, que também nos dá aí dois Lend Drops adicionais por turno. Temos aqui também a Summer Bloom, que sozinha vai nos dar três Lend Drops adicionais no turno. Então, assim, todas essas cartas no nosso deck, elas nos permitem ter Lend Drops adicionais no turno suficientes para que, mesmo que a gente não consiga fazer todos os terrenos que a gente exila com golos, a gente consiga, pelo menos, fazer os Portões e ganhar com o Meses End. Então, a razão da gente combate com o Peregrino Drake e com o Navegador Abridoso é essa, né? É usar a segunda habilidade do Golos e trazer todos os Portões e o Meses End do nosso deck, caso eles ainda não estejam completos no campo de batalha, certo? E, claro, você vai poder conjurar todas as outras cartas do seu deck e tal. Uma outra coisa que você pode fazer tão bem com essas manas infinitas é ganhar com o perímetro do Creptante. E aí, o que acontece? Ao invés de você fazer mana infinita e jogar as máscaras todas com o seu comandante, você pode simplesmente virar esses terrenos para, ao invés de gerar mana, dar um de dano em cada oponente, né? Quando você faz isso infinitamente, você vai acabar ganhando o jogo também. Então, essa é uma das outras formas da gente ganhar com o nosso deck, ok? Basicamente, o deck é isso. Está explicado aí, né? Essas são as nossas principais interações. Eu não mostrei todas as cartas do deck, mas eu acho que não é necessário. A lista vai estar aqui embaixo para apreciação de vocês. A gente tem algumas cartas de Blink aqui, né? Remoções e tal. Tutor de terreno, né? Temos aqui o Rip Show. Temos a Auspício Silvestre para tutorar terreno. Comando primário para procurar criatura, né? Também pode servir para embaralhar a sua memória do seu cemitério. Caso você tenha algumas... Caso alguém tenha, sei lá, destruído o seu Maze Zend e tal e for parar no cemitério, você pode embaralhar ele ou buscar ele de novo com uma testemunha eterna, né? Que também tem aqui no deck. Cadê? A testemunha eterna aqui, ó. Efeito ETB, você também consegue explorar com os nossos Blinks, né? Grande parte das criaturas utilitárias aqui do deck, elas vão ter efeitos ETB, né? Aqui o Oráculo Enroscado, que é mais limo ácido e tal. Então, ele é um deck que eu acho que ele pode funcionar legal, né? Não é um deck caro, tá? Tem algumas cartas aqui que são caras? Tem, né? A Omelette do Vigor não é uma carta exatamente barata. Mas, ele é um deck que dá pra jogar, cara. Dá pra você montar ele devagarzinho, né? Se você já tiver uma coleção, muito provavelmente você vai ter a maioria das cartas desse deck, né? Então, ele é um deck que você consegue fazer bastante graça com ele, ok? E consegue fazer uns jogos legais. Eu acho que essa condição é... Todas as táticas do deck, elas combinam bastante com o Comandante, né? E os combos secundários que a gente tem também vão servir pra gente ganhar com o Maze's End. Então, eu acho bem bacana. Eu acho que é um deck que tem potencial. E eu acho que pode ficar bem divertido, né? O que vocês acham aí? Deixem aí nos comentários. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o nosso deck com o Goal Star e Last Track. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou testar um pouquinho esse deck. Eu vou ver se eu monto ele no mall pra gente poder jogar, quem sabe, ao vivo, em alguma live. Ou eu faço um gameplay offline mesmo pra vocês verem como que ele funciona. Antes de ir embora, eu queria só fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? Cade Helm. E também, claro, aos padrinhos do canal, cara. Que eles são as pessoas mais incríveis do mundo. Os caras que fazem com que o Sorin continue trabalhando. Eu tô passando por várias turbulências na minha vida. Nada assim. Ah, tragédia, não. Coisa boa, mas assim. Tá me fazendo tomar um pouco do meu tempo livre. E eu não tô conseguindo me dedicar tanto ao canal quanto eu gostaria, quanto eu fazia há um tempo atrás, né? Então, a ajuda dos padrinhos tá fundamental pra que eu continue com esse trabalho. E, cara, eu queria agradecer muito a eles. A cada um deles. Não vou citar nome de ninguém aqui individualmente, mas vocês são foda, tá, gente? Então, um grande abraço pra todo mundo. Até a próxima e valeu! Até a próxima e valeu!